Escuta, vovô. Quer saber? Um pouquinho depois que eu virar um estudante da sétima série. Deixa pra lá. Talvez da próxima. Você pode ir. Não tem que ficar esperando crescer e ficar mais velho. Vai logo de uma vez. Eu mesmo vou tentar entrar em contato com a senhora Itakiri. Mas, vo, se eu for embora, o senhor vai ter que continuar sozinho. Não solta um cemio a ponto de você precisar se preocupar comigo. E ainda vamos estar no mesmo Japão. Vamos poder nos ver. Esse é o caminho que você escolheu. Não tem por que você hesitar agora. Obrigado, vovô. Vai aprender muito com a senhora Itakiri e virar o melhor batedor de longa distância do mundo. Sim. E aí E aí E aí Tchau, tchau.